Nós estamos pedindo mais de nossos trabalhos, procurando trabalho que reflete quem somos. Está tudo nesta bola. Não faça só um trabalho. Vai lá, comunica, fala com as pessoas, conheça as pessoas. Experimente a vida e ainda seja o caminho para um fim, o caminho deve ser bom porque senão o fim não faz sentido.